O sorteio agora é do grupo 23, então as lojas participantes é a Bruta Madeiras, a mais madeiras de conselheiro laçaiete, comercial Lima de Itapetininga. Vamos lá? Então o primeiro ganhador aqui, primeiro cupom a ser validado, cupom validado, então o ganhador é o Novar Decorações da Bruta Madeiras, parabéns. O segundo ganhador, o segundo ganhador, validado também, é Cássio Ferreira Mello da Mais Madeiras, parabéns.